E hoje nós vamos falar aqui no Jornal Regional sobre um assunto que está causando uma polêmica muito grande na cidade de Araucária, que é o fechamento do pronto atendimento NIS-3. A unidade deixou de atender a população já a partir da última segunda-feira. O prefeito anunciou, a prefeitura disse que é para reformas na estrutura do prédio. E nós ouvimos algumas pessoas nos questionando, ligando para cá na TV, perguntando se haveria esta necessidade realmente de fechar o prédio para que se fizesse estas reformas, ou estas reformas poderiam ser feitas com o prédio atendendo a população normalmente, como estava acontecendo. Para falarmos sobre este assunto, nós convidamos um especialista, um engenheiro civil, e também a vereadora aqui em Araucária, o engenheiro Clodoaldo. Engenheiro Clodoaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlos César. Boa noite a todos. Clodoaldo, esta pergunta que nós estamos ouvindo, na cidade inteira, se havia esta necessidade de fechamento do NIS para esta reforma, na sua visão, como engenheiro, o pronto atendimento deveria ser fechado, ou estas reformas poderiam ser feitas com ele atendendo normalmente? Como eu já mencionei, numa outra oportunidade, nós conhecendo o problema, eu como secretário de obras, nós apresentamos uma alternativa para o prefeito, no ano passado, de nós transferirmos o pronto atendimento para o antigo hospital São Vicente de Paula, evidentemente fazendo algumas adaptações, inclusive já tínhamos feito um projeto juntamente com técnicos da Secretaria de Saúde, mas essa solução não foi levada adiante e decidiu-se agora pelo fechamento. Nós recebemos um relatório encaminhado pelo prefeito para a Câmara Municipal, que eu tenho em mãos, um relatório da vigilância sanitária, onde consta que a vigilância sanitária, de 2011 a 2014, vinha levantando alguns problemas que deveriam ser equacionados. A última inspeção foi no dia 12 de agosto do corrente ano. E pelo que nós observamos aqui no relatório da vigilância sanitária, vou citar alguns itens que foram elencados, por exemplo, fiação elétrica fora de eletrodutos, janela sem tela milimétrica na sala de emergência, presença de vasos sanitários desativados para usuários na recepção, ausência de sanitários destinados aos portadores de deficiência, equipamento com mesas, suportes, dessoro, armários em processo de oxidação, higienização deficiente, poeira acumulada e teias de aranha na recepção e bebedouros com vazamento e precária higienização, ausência de copos descartáveis na recepção, torneira elétrica quebrada na sala de emergência, luminária quebrada, poltrona com rasgos e cortinas quebradas na sala de observação, ausência de máquina lavadora, depósito de cadáver sem ventilação e com mesa em madeira bruta. Enfim, são diversos itens, mais um exemplo aqui, ausência de campainha de socorro nas enfermarias. São diversos itens que estão elencados que poderiam perfeitamente serem executados em etapas com o pronto atendimento funcionando. Porque, pelo que eu relatei, esse documento é um documento público que foi encaminhado para a Câmara Municipal, é perfeitamente viável se fazer estas intervenções sem o fechamento definitivo do pronto atendimento. Agora, existe algum perigo ali na estrutura do prédio de desabamento ou algo assim? Quanto a isso, eu posso afirmar com toda certeza, pela minha experiência como engenheiro, que não há comprometimento na estrutura. Não existe problemas nas fundações, não existe nenhum pilar comprometido, uma viga, lajes. O que existe e são necessárias são intervenções. Essas que foram citadas, talvez algumas infiltrações, mudar algumas divisórias, pintura, enfim. Falta de manutenção? Seria uma manutenção. Eu entendo que foi uma decisão precipitada, sem um devido estudo mais pormenorizado, mais adequado, de se transferir o pronto atendimento lá para o Jardim Planalto, em prejuízo dificultando sobremaneira os usuários que moram em outros setores, outros lugares da cidade. Fica difícil, porque esse deslocamento de algumas regiões aqui de Araucária, por exemplo, pessoas que eram atendidas no NIS, que residem em Guajuvira, ou no Jardim Industrial, ou em outras regiões, Colônia Cristina, enfim, agora ficou mais difícil, porque até o Planalto já é, ficou meio que na contramão aí para o pessoal. Sem dúvida nenhuma, um pronto atendimento tem que obedecer o requisito de estar localizado de uma forma que tenha um fácil acesso. O NIS 3 está próximo ao Terminal Rodoviário, o próprio Hospital São Vicente de Paulo também é um lugar central, e o Jardim Planalto, a UPA ali, atende aquela região, mas para as outras regiões, fica totalmente fora de mão, por mais que a Prefeitura tenha alegado e falado que vai deixar um transporte para ser levado do NIS até a UPA, mas isso não vai resolver, porque às vezes o morador, ele tem o seu carro velho e tal, ele sai lá do jardim. O que precisava, na verdade, já que se está fechando esta unidade, teria que ser aberta outra na região ali, substituindo, porque a população de Araucária acabou ficando sem atendimento de urgência e emergência no local estratégico, e que vai fazer uma falta muito grande. É, este local, nós já tínhamos, eu repito, já tínhamos feito um estudo, seria o Hospital São Vicente de Paulo. Bom, então nós queremos agradecer novamente aqui a presença do vereador Clodoaldo, que é engenheiro civil, também conhece do assunto que nós estávamos conversando aqui, falando sobre o NIS 3, sobre o fechamento, se haveria essa necessidade ou não do fechamento do NIS 3 para as reformas. Muita gente ligou aqui para a TV, nos perguntou a respeito deste assunto, então nós convidamos o Clodoaldo, que é engenheiro, para responder estas perguntas. Clodoaldo, obrigado pela participação. E assim nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional. Amanhã, véspera de Natal, nós não teremos o Jornal Regional, mas desde já queremos agradecer a todos que nos acompanharam, desejar a você e a sua família um feliz e santo Natal. E nós voltamos com o Jornal Regional, então, na próxima sexta-feira, dia 26, aqui na TV Araucária, com a nossa programação normal. Nosso obrigado pela sua audiência, Feliz Natal para todos e até lá. Jornal Regional, Jornal Regional,